E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera mais um vídeozinho, vou deixar bem claro já no início desse vídeo, isso aqui é uma série chamada Caçadores de Lentos, o que é essa série? É uma série de vídeos aonde acontece coisas sobrenaturais, por exemplo, aparição de espíritos, monstros, ou seja, volta e meia quando eu trago um vídeo assim no canal, aparece um, isso aí é fake, isso aí não existe, realmente não existe, até porque é um jogo, é fictício, certo? Mas faz parte de uma série, existe um criador de mods que faz simplesmente coisas muito da hora e eu tento trazer de uma maneira como se fosse uma historinha, como se fosse algo que fizesse parte mesmo do jogo, não chega aqui ó galera, isso aqui, ó isso aqui aparece o monstro, aqui a gente entra, mas é uma coisa meio mecânica, eu tento fazer uma coisa que realmente faça parte da história do jogo galera, Então por favor, paciência meus queridos, paciência, certo? Por isso que eu coloquei, jamais volte para a casa antiga do Franklin, jamais volte para a casa antiga do Trevor, por isso que eu faço isso, certo? Porque, para fazer, para tentar ali fazer parte da história do jogo, enfim, explicado aí? Vamos curtir hoje com o Franklin, o Franklin está com a cabeça cheia, está cansado, muitas confusões, quem jogou o jogo sabe que eles passaram por momentos difíceis com a polícia, É, teve o sequestro do Lamar, teve aquela missão onde você, o Trevor e o Michael estavam bravos ali, um querendo matar o outro, e o Franklin estava meio que como um bombeiro ali, né, tentando apagar o fogo, inclusive, recebeu, né, esteve numa situação na verdade, em que ele teria que escolher matar o Trevor e matar o Michael, certo? Quem sabe aí, jogou o jogo, terminou o joguinho, sabe dessa parada, então o Franklin está muito cansado de parar aqui, porque hoje a gente vai dar uma curtida, ó, a gente vai vir aqui, ó, vamos tentar, é, levar uma garota dessa aí para casa, galera, aí, só que eu não vou entrar nesse clube aqui não, mano, vou pegar uma garota daqui mesmo da rua, ó, vem cá, bebê, bora, amor, É, moleque, entra aí, moreninha, ó, bora, e aí, vamos para um hotel? Bora, parece a Rihanna, bom, vou levá-la para um hotel, certo, porque lá tem umas bebidinhas, tem uns bagulhinhos, vai ser mais da hora, bora lá, ó, marquei aqui, um hotel da hora, É, nesse ponto aqui, ó, onde está aquela, mais ou menos aqui, ó, aqui em cima, é, exatamente, bora para lá, e frescar a cabeça, frescar a cabeça, vamos lá, amor, vamos lá, vem, vem comigo, vem, É, galera, infelizmente vocês não vão poder ver o que eu vou fazer com ela aqui, porque estão ligados, né, dá problemas, direitos autorais, não, direitos autorais são streaks, E mais outros, outros problemas, mas, o som vocês podem ouvir, mano, dá uma olhada nesse, nesse lugar aqui, velho, zoadaço, mano, zoadaço, cara, mas enfim, não tem problema, ó, Deixa eu ver se tem algum, um quarto aqui, tudo fechado, ó, desculpa, calma aí, amor, calma aí, bom, enfim, vamos lá, opa, opa, bom, vamos dar aquela censurada, certo, Então, claro, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Executos de enfrente barata, vamos lá Caraca, galera Peguei no sono aqui, mano Cadê a garota? Será que ela foi embora? Caraca, aquele sangue ali, véi Eita Que isso? O que aconteceu aqui, véi? Quanto sangue Não, eu não fiz nada com ela, véi O que aconteceu? O que aconteceu, cara? Caraca Quem matou ela, véi? Deixa eu levantar Quem matou ela, véi? O que fizeram com ela, mano? Ei, 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 levanta Caraca, quanto sangue no apartamento, mano Eu não fiz nada com ela Sério, galera, eu não fiz nada com ela Eu peguei no sono, cara Quem matou ela? O que tá acontecendo aqui? Cara, o que aconteceu, véi? Olha o sangue O que... O que é aquilo? O que é aquilo? É um demônio Meu Deus, eu devo estar sonhando O que é aquilo, cara? Eu vou pegar uma arma aqui, mano O que que tá acontecendo? O que é isso? Sangue Onde eu tô? Onde eu tô? O que que sala é essa? Meu Deus Eita, um cara morto aqui O cara, eu tô escutando o barulho de porco, véi Eu não fiz nada, eu não fiz nada Tá subindo a água Meu amigo Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Quem é esse cara? Quem é esse cara? Caraca, mano É um banho de sangue aqui, véi O que? Que bicho feio é esse? Tá subindo a água Eu tô nos jogos mortais Não é possível O que é isso? O que diabo é esse, galera? Onde é que eu tô? Cara, tá subindo a água, véi O que é isso? Ah Ah, eu morri, eu morri Eu morri Eu morri O que é isso, cara? O que é isso, véi? Que são espíritos Caraca, mano O que que eu fiz, cara? Na minha vida Oh my God O que diabo é isso, cara? Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai, sai Meu Deus O que que é isso, cara? O que que aconteceu da minha vida? Cara, são um monte de espíritos Eu tô no sonho Não é possível Não é possível Olha isso O que aconteceu, galera? Tem um portal ali, cara Olha isso Caraca Mano, onde é que eu tô? Onde é que eu tô, véi? Corre, 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 corre Ah, essa mulher aqui Ah Ah Não 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 Que isso De novo Caraca, eu tô cheio de sangue Pra onde eu vou? O que é isso, cara? Que lugar é esse, véi? É um filme Eu tô participando de um filme É um filme de terror Que isso, gente? Vou entrar aqui pra Ai, eu botei aqui Caraca, era um filme, véi Era um filme Que loucura Mas é um cachorro aqui, véi Que desgraça é essa? Que satanás é essa? Onde é que eu tô, véi? Mano, vou sair daqui, véi Caraca, galera O que que eu fumei, véi? Maluco Que droga foi essa, mano? Você é doido, cara? Bom Eu não sei o que aconteceu, véi Não sei se foi um sonho Se foi uma droga Só sei que o bagulho foi doido Bom, galera Tô indo embora aqui Caraca, deve ter sido alguma droga, véi Espero que vocês tenham gostado Se gostou, já sabe Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral Pra assistir Até uma próxima Fui